Oi meus amores, aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa, eu tô aqui com a Vivi Tomás, ó Vivi, Vivi Tomás Tanto faz Fotógrafa de família, linda, a gente tá aqui no Edwin Brasil, aproveitei agora aqui um cantinho do Lume que não tá tendo nenhuma palestra, que tá mais quieto agora, pra trazer ela aqui pra falar um pouquinho do trabalho dela de famílias, Vivi, obrigada por ter aceitado o convite Imagina, eu que agradeço, acompanho, sou super fã do teu trabalho de fotografia e com o canal também Muito legal, eu queria que você contasse assim pro pessoal, como funciona o teu trabalho de família tanto em questão de atendimento, quanto o processo mesmo, que eu vejo que você fotografa muito na casa dos seus clientes a galera tem muita essa dúvida, né, do pessoal que fotografar sempre externo, como começar a introduzir a levar pra esse mundo da fotografia lifestyle, né, como é que é o seu trabalho? Então, como o primeiro contato que eu tenho com o meu cliente, geralmente é quando a mãe é gestante eu sempre proponho pra eles fazerem um ensaio num lugar que eles se sintam bem então como a gestação já tá ali naquele final, nos últimos dias, a pessoa realmente se sente melhor em casa e aí eu mostro, às vezes rola da galera, dos pais, ah, mas a minha casa não tem nada cara, pra mim basta uma janela, tem uma janela? Tem luz Tem luz, tem uma janela? Tem, então é aí, é o que eu preciso e eu acho que é o lugar mais aconchegante eu uso o argumento de que a gente pode já mostrar o quarto do bebê, já ter esse registro de como tá o quartinho montado antes da criança entrar e eles acabam aceitando bem, porque realmente, que nem tem ensaio pré-casamento, por exemplo pré-wedding, ah, a gente se conhecendo numa praia e tal, beleza, todo mundo vai pra aquele lugar mas quando tu tem uma barriga desse tamanho, que tu tá inchada, que tu tá cansada tu não quer sair de casa e aí eu acho que é onde eles se sentem mais natural e melhor eles acabam ficando mais confortáveis na casa deles, é o sofá deles, é a cama deles do que eu carregar eles pra um parque, onde tá sempre cheio de gente, é muito difícil o calor, tipo, o sol o calor, e aí, ah, mas, então, se for final de semana, ah, o ensaio tem que ser final de semana cara, é impraticável, tipo, pelo menos em Caxias, onde eu moro, é impraticável é, no Rio é muito difícil, eu tento também tu ter um lugar onde vai ter um canto legal pra eles fazerem o ensaio e eles ficarem confortáveis com isso, né, porque a maioria das pessoas fica desconfortável com outras pessoas olhando eles serem fotografados então eu consigo entrar na casa dos clientes com isso, assim e aí, quando a criança nasce, fica mais fácil, porque também, ah, os primeiros dias vamos fazer aquele ensaio dos primeiros dias? vamos, então não tem como sair de casa, então já fico em casa e vai indo, e o processo vai sendo em casa, assim legal, e você gosta de fotografar, tipo, o cotidiano também, né a rotina, o que você busca fotografar nas sessões, assim os momentos, na verdade, porque sempre tem aquele momento mais posado olha pra cá, a direção tá no teu controle, mas você tenta colocar algum momento em que ah, vai almoçar, vai... como é que você introduz isso pra ter alguma coisa que é livre na tua sessão? então, eu geralmente explico pra eles que eu gosto de fazer parte desses momentos então, assim, quando eu fotografo, hoje a minha sessão... minha sessão chefe, por exemplo, é acompanhar a criança de dois em dois meses são seis álbuns, né, que eu entrego pra eles de cada mês, a cada dois meses então, eu sempre pergunto ah, vamos fechar a data do... do dia que o pediatra liberar a primeira papinha então, ah, fechou esse dia, me fala ah, vive, a gente vai introduzir dia tal dia tal, eu vou estar lá e eles vão me esperar pra ter essa papinha então, vive, hoje a criança tá... vai fazer a adaptação da escolinha então, ah, adaptação eu não acho uma coisa legal porque toda a família tá tensa aham então, eu não quero ir lá e deixar eles mais tentos ainda mas, ah, deu um mês de escolinha, então vamos fechar pro último mês de acompanhamento já acostumou, e agora dá pra fotografar? é, então, esse cotidiano é legal porque hoje as famílias que eu fotografo as crianças estão envolvidas em muitas atividades até um ano então, tem criança que começa com quatro, cinco meses de fazer aulinha de natação tem aula de música, então, ah, tá fazendo aula de música, beleza o que vocês acham da gente fazer um ensaio deles, o ensaio de algum mês deles na aula de música? ah, beleza, tem ensaios que os pais nem estão juntos eles nem sabem o que aconteceu, eles veem o álbum depois de pronto porque, ah, é a babá que vai levar, ou ele tá na escolinha entreguei lá com a prof, eu vou lá e fotografo a rotina dele bom, muito legal e é bacana, e ele é um ensaio que eu não conseguiria, eu acho, fazer documental é uma limitação que eu tenho então, eu não ficaria muito tempo com uma família sim, um dia e tal um dia ou mais então, é bacana porque, ah, se é na escolinha eu vou de manhã, então eu pego toda aquela primeira rotina ou de tarde, ah, cheguei lá e a bebê tava dormindo aí acorda, dá papinha, aí tem três, quatro atividades então, eu fico o meu ensaio hoje, ele gira em torno de um meio turno dependendo do que eu vou fazer e na casa, quando tem alguns pais que não que não acham legal essa essa coisa de do cotidiano, ah, não eu não quero foto do meu filho comendo eu não quero foto do meu filho lambuzado então, eu sempre tento fazer isso pra mim porque, quando tu fotografa a criança tu não consegue fazer, sei lá, duas horas de foto direto tudo ótimo, sorrindo a criança então, vai parar pra mamar, por exemplo, ah, eu não quero foto da criança mamando mas, beleza, mãe, senta perto daquela janela pra fazer foto da criança mamando e a foto que vai ser minha tipo, ela não quer, não vai pro álbum dela, mas vai pra mim e depois acaba indo, né? acaba indo porque depois a pessoa não tem noção da importância daquela foto eu percebo isso muito no meu trabalho porque eu falo, cara, tenho certeza, daqui a pouco ele, tipo, desmama e tal aí lá, então tá bom, vamos fazer e aí depois ela, Isis, essa foto nunca... eu recebo muito esse feedback, assim, de que eu nunca pensei que é essa foto que eu relutei tipo, bebê tomando banho, primeira papinha, essas coisas assim e aí eu falo, mas eu posso fazer? então, vamos lá, vamos lá, vocês vão gostar depois, eu prometo eu brinco, assim, então é uma coisa legal e como que funciona isso, tipo, no teu atendimento de você mostrar essa importância pra família acho que você deve mostrar isso muito na sua divulgação, né? da foto dentro de casa e o atendimento que eu digo também, de, por exemplo tem que ter muito essa conversa porque você descobrir que tá fazendo aula de musicalização, aula de natação vai começar a papinha, acho que só você perguntando, né? então acho que isso deve fazer parte do teu atendimento como que funciona isso? então, quando chega a família que a mãe tá grávida pra mim eu sempre levo os meus álbuns de acompanhamento pra mostrar pra eles no final da sessão então, porque hoje meu atendimento é muito assim a pessoa me manda um e-mail e me liga 80% das vezes a indicação então ela já sabe, já tem alguma amiga que fez e já me vendeu melhor coisa é, e aí, então eu mostro, passo a tabela de valores tá dentro do que eles estão dispostos a pagar, tá dentro então eu vou eu chego lá, eu levo os meus álbuns pra eles verem impressos de gestante e já levo do acompanhamento eu sempre tenho os meus álbuns lá de acompanhamento da forma que eu vendo pra eles verem e eu já explico no final, ó eu faço um acompanhamento assim eu vou querer saber o que a criança iniciou nesse período e se vai fechar com as datas que a gente tá marcado se a gente, porque hoje por mais que eu quero mostrar o crescimento da criança eu prefiro muito mais, por exemplo, ó se é de dois em dois meses ficar três meses sem ir e pegar alguma coisa que vai acontecer do que eu perder esse time então, e só ir mostrar o crescimento dele em casa com uma roupinha legal então eu sempre vou questionando e aí mãe, nesse ensaio, pro próximo ah, eu acho que o Pedro vai entrar nesse meio tempo e vai introduzir a frutinha ou a papinha salgada vai, então já vamos marcar pra esse dia então eu vou sempre levando e quando o cliente chega pra mim pra fazer newborn porque eu tenho muito pedido de newborn e eu não faço newborn e daí eu sempre mostro e ligo ó, tu entendeu que o meu ensaio é assim aí nesses casos eu marco uma... você faz newborn mais lifestyle em casa isso, mais em casa é a mesma coisa que eu faço é, não dá, não dá até gente, eu sei que quem tá vendo isso e faz newborn e gosta tipo, eu sou um ogro pra fazer isso é, eu acho que é tipo eu prefiro até eu prefiro recomendar uma pessoa se não é o... eu vendo o lifestyle né, mas eu falo olha, se não for isso que você tá procurando newborn tradicional eu indico XYZ eu prefiro porque depois a pessoa retorna também porque ela quer o resto, o lifestyle então é legal a pessoa retorna pra você e é muito bacana porque eu tentei eu caí na besteira de fazer tentar uma, duas vezes fazer e reproduzir isso não dá não dá, não dá então eu prefiro porque, sei lá a pessoa tá pagando um valor alto e, cara, quando a pessoa tem filho é muito custo então, por que que eu vou gerar um custo desnecessário uma frustração e ainda vai ficar ruim e vai ser ruim pra mim e ruim pra mãe e aí quando chega quando a pessoa chega me pedindo isso aí eu ligo marco uma reunião ó, deixa eu te mostrar é isso que eu faço se não eu indico outra pessoa e aí nem isso também mas ó, eu não faço isso mas eu faço esse acompanhamento aqui não que é mais é mais pessoal, né aham, bem mais na casa da pessoa o dia, tipo a gente consegue ver por exemplo o pai ainda não sabe segurar direitinho o bebê aí a mãe amamentando ainda tipo, aprendendo ali a lidar com aquele bebê e aprendendo também aquela conexão, né então são momentos importantes da gente pegar é muito bacana quando tem um irmãozinho o irmão tá descobrindo quando tem cachorro a maioria das famílias que eu fotografo tem cachorro então é muito legal essa interação tipo, ah o cachorro tá chegando perto tá cheirando deixa eu ver meio com ciúme, né meio receoso deixa eu ver que bicho é esse que não caminha e uma coisa legal também que eu tenho percebido com os meus clientes não sei se você repara é que, tipo eu já consigo uns clientes agora com um poder aquisitivo um pouco maior então tem essa questão financeira porque são dois trabalhos mas eu vejo hoje em dia meus clientes fazendo não optando por fazer um ou outro o cliente que quer o newborn tradicional depois ele quer o lifestyle também então ele faz com o filho lá com oito, dez dias doze e depois ele faz com o dezoito, vinte comigo pra ter essas duas visões do tradicional que ela quer lá na gamela com os props e tal e depois no quartinho esses primeiros dias o rostinho de bebê recém-nascido chorinho, né ali do início então eu não sei se você repara isso no seu trabalho se você sente isso de o cliente fazer os dois os meus clientes geralmente eles não gostam do newborn tradicional então eles ah, eu não gosto porque eu quero assim e aqueles que eu indico às vezes voltam por gostar também às vezes que realmente não tinham entendido a proposta do meu trabalho então querem uma coisa mais em estúdio mais pesada mais, né enfim, encenada mas eu tenho isso meus clientes geralmente ah, eu não gosto daquele newborn todo montadinho eu prefiro assim é, eu tenho bem isso também mas quando a pessoa gosta do tradicional ela faz os dois ela prefere pra não optar por um ou outro e pra fechar eu queria que você contasse um pouquinho da Amarelos da plataforma explicar pro pessoal o que é porque é uma ideia nova e que eu acho que assim pros fotógrafos de família eu acredito que quem tá assistindo até agora tenha interesse nesse assunto então assim é uma é uma plataforma nova mas eu acho que você é melhor do que eu pra eu explicar claro então quanto pessoal como é que é então Amarelos surgiu num desejo de hoje tá mudando o cenário mudou desde que a gente idealizou Amarelos a gente via muito pouco se falar sobre fotografia de família o newborn tava muito em alta e aí tinha um congresso ah, mas alguém vai falar sobre alguma coisa de família sim, newborn pra quem não faz newborn isso era muito ruim era muito frustrante não tinha era casamento vídeo e newborn então ela surgiu com com esse intuito de começar a mostrar mais e divulgar mais e dar mais ajuda porque a gente tinha muito fotógrafo de casamento da Nurk Shop mas não tinha quase nenhum fotógrafo de família da Nurk Shop então ah, eu quero fazer um curso com quem que eu faço com quem que eu faço pra onde que eu vou pra onde que eu vou pra onde que eu corro tá tu não tinha aquilo ah, o fulano tem esse estilo então vou procurar ele o ciclano tem aquele estilo eu vou procurar ele não e a Amarelos ela surgiu justamente nisso vamos mostrar pro mundo a gente quer ser uma vitrine de fotógrafos então a gente busca esse relacionamento com fotógrafos que vão expor o seu material então a gente disponibiliza conteúdos gratuitos pra quem já tem um embasamento e já tem uma já tá num certo nível um pouquinho mais alto ajudar quem tá começando a subir o nível sim e aí veio junto com essa ideia da plataforma e dos conteúdos gratuitos porque a gente não quer fazer discriminação a gente não quer que só quem possa pagar tenha acesso então a gente quer abrangir a maior parte de fotógrafos que a gente conseguir e junto com isso o que a gente pensou por que a fotografia de casamento se destacou tanto de uns anos pra cá como surgiu tantos fotógrafos bons e como eles ficaram tão visados foram com concursos então a ideia da Amarelos promover concursos é justamente essa hoje a gente tem já ano passado a gente teve os três concursos esse ano a gente né são três concursos por ano a cada quatro meses e essa foi a ideia a gente quer mostrar e a gente já tem alguns fotógrafos que começaram a se destacar por que ganharam um prêmio e aí ah fulano ganhou um prêmio deixa eu entrar na página dele e essa é a ideia a gente quer que com isso os fotógrafos cresçam e possam também começar da palestras ou da cursos e poder passar sabe quem se destaca poder passar e vender isso porque é legal na crise eu vi muitos amigos de casamento falando que ah o que me salvou da crise que aconteceu no país foi da curso não foi nem tanto a fotografia ah reduziu o número de casamentos mas em contrapartida dei aula né enfim foi legal e a gente quer que a fotografia de família passe por isso e a gente tem uma carência no Brasil não tem agora surgiram outras associações também tem mas tem muito pouco e eu acho que essa é uma vitrine quanto mais surgir melhor pra todo mundo porque mais fotógrafos tem que é o mercado de família em geral né que tá crescendo então esse é o intuito principal da Amarelos é poder promover e com os concursos e com o resultado dos jurados eles sempre dão um feedback pra gente assim galera o que que tá acontecendo ó a gente viu muita foto fora de foco então vamos achar uma matéria que fale sobre isso pra poder ajudar então a gente tem essas duas bases o jurado vai lá e fala pra gente qual foi o buraco que eles viram naquela edição daquele concurso e a gente vai preenchendo com quem a gente já conhece que tem embasamento pra falar sobre isso muito bom ai que feliz desejo muito sucesso pra Amarelos pra você muito bom muito famosa muito blogueira muito blogueirinha ela obrigada Vivi amei pessoal espero que vocês tenham gostado conheçam vou deixar todos os links aqui tanto do trabalho da Vivi quanto da plataforma Amarelos tá pra vocês conhecerem tudo seguir lá tá bom depois fotógrafo de família mandem as fotos também pra concurso no site tem tudo explicadinho tem tudo explicadinho tem o manual do participante que tá tudo 100% explicado o que que vale o que que não vale e assim a gente agora semana que vem vai tá divulgando o resultado do primeiro concurso e em julho a gente abre o outro então vai tá lá também a gente sempre divulga no Instagram e na página também e tem no nosso site lá mas a gente vai mandando recado pra galera yey muito bom gente não deixa de se inscrever aqui no canal seguir a Vivi e entrar lá lá no CoisaDeFotógrafa.com também pra receber nossos e-mails as dicas exclusivas que eu mando pra galera que tá lá tá bom beijo e até o próximo vídeo tchau tchau